Todo mundo conhece a Adam Naruto Jet, a maior Adam de Naruto para Minecraft, porém vocês já ouviram falar da Naruto Jet Crazy? Sim, hoje é o dia que eu vou estar liberando a minha Naruto Jet, então assiste o vídeo até o final e veja o multiverso da loucura no mundo de Naruto. Então bora lá rapaziada que hoje finalmente atualizou a Naruto Jedi Mega, mas ela mudou de nome e agora é Naruto Jedi Crazy, Naruto Jet Crazy, é isso, você pode amar o que quiser. E bom, como teve um update bem legal, eu vou estar mostrando aqui o update pra vocês e também fazendo um minigame com meu amigo Rinos, e cadê o Rinos? Opa, e aí Rinos, de boa? Opa, e aí mano, como assim Naruto Jedi Crazy, não era Mega? É, você não gostou do nome Crazy não cara? Não mano, esse nome é horrível, eu não gosto desse nome. Para de graça, mas ô Rinos, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, na real eu tenho um desafio, eu desafio você, tá ligado, a falar do que é esse update, eu sempre faço update minado em alguma coisa. Esse update é do que? Cara, assim mano, pelo nome, Crazy assim, deve ter alguma coisa relacionada a você, véi, o que que tem relacionado a você? Você acha que o update é meu? Mano, eu acho que sim, porque Crazy, deve ser alguma coisa que tem Homem-Aranha, essas coisas aí, né? Ah, então tá bom que já já você vai ver, mas antes de tudo eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo a deixar o like e se inscrever aqui no canal se não for inscrito, demorou? E meu parceiro Rinos, eu acho que você estava correto, porque sim, esse daqui é o meu update galera. Bom, eu quero mostrar pra vocês que tem vários modos do Crazy, mano. Eu estava pensando até que eu cheguei em certa conclusão. Essa addon é do Crazy, mas por que não colocar coisas referente ao Crazy? Então foi desse jeito que surgiu o Magueikyo Sharingan do Crazy, que tem força 5. E se liga nesse meu olho aqui, Rinos, olha aqui. Deixa eu ver. Nossa, um símbolo de aranhinha aqui no olho, velho, que da hora. Você achou da hora, né? Olha aqui, eu vou até tirar aqui o efeito. Calma aí. E olha aqui, ó, pra vocês verem direito, galera. É tipo um Magueikyo da aranha, tá ligado? O símbolo da aranha, você gostou? Mano, eu curti, velho, ficou bem bonito. Agora se liga então no Suzano do Crazy. Toma, olha aqui, ó. Eita, eu tô doro aqui? É, minhas duas cores favoritas. Essa daqui é a fase 1, essa daqui é a fase 2, como você pode estar vendo, olha aí, ó. Essa daqui vai ser a fase 3, como você pode estar vendo. Bem daorinha também. Eu tentei fazer algo bem bizarro, tá ligado, galera? Então, tipo, antes de você falar assim, ah, sei lá, tá esquisito. É pra ser esquisito, é o Crazy, é o multiverso da loucura, entendeu, mano? É tudo louco, cara. E essa daqui é o Suzano do Perfeito, que na minha opinião é o mais bonito. Olha isso aqui, Rinos. Toma, tá? Deixa eu ver. Você gostou? Ah, tem um monte de... Ah, não, mano. Esse aqui ficou melhor. É um monte de aranha, né, cara? Então, mano, maluco. Solta até aí? Não, não solto, mas é uma boa skill, cara. Talvez eu possa colocar uma skill que eu possa soltar T que nem Homem-Aranha, sabia? Ah, mano, eu quero isso aí no próximo update, né? Quero já logo mandar as T's aí pelo mapa. Ah, demorou então. Ó, o Rinos já deu ideia de um update. E vocês que estão assistindo esse vídeo, pode comentar algo que eu posso estar colocando no próximo update. O comentário que tiver mais curtida, eu vou estar fazendo o que vocês pedirem, entendeu? Se vocês falassem, ah, sei lá, Crazy, cria a biju-aranha. Então, eu vou fazer a biju-aranha, se esse comentário tiver muitos likes. Então, comentar com mais likes, vai ser o que eu vou estar fazendo, tá bom? E, antes de tudo, a última coisa da minha atualização é o meu Karma, que é o Karma do Crazy. Olha isso aqui, ó. Você pode estar vendo que tem todas as cores do Homem-Aranha. Você gostou? É, esse aí foi o que eu menos curti, sendo sincero assim. Mas ele até que tá bem bonitinho, mano. Ah, então demorou então, mano. Depois com a coisa, nós até melhoramos. Mas não teve só coisas do Crazy no update, Rinos. Ah, como assim não teve só coisa sua? Update não era só seu? Não, mas eu coloquei coisas a mais. Também é um update de Pokémon, cara. Como assim, Pokémon? A gente vai capturar Pokémon? Capturar um Naruto? Não, mano. Todo mundo sabe que é Naruto Jedi Mega. Tipo, tem várias coisas diferentes. Tipo, se você vir aqui, ó. Tem o Baryon do Pikachu, ó. Tem esse aqui, que é o Baryon do Pikachu. Mas só tinha um modo de Pokémon. Então, eu resolvi colocar mais. Olha aqui, ó. Agora você pode estar vendo que a gente vai ter o Olho do Xernius, que é um olho muito forte da Força 15. Raça absoluta, a lei da consciência, tá? Esse daqui é o Olho do Xernius, mano. O que você achou? Pera aí. Captura. Ah, para de graça. Você vai tomar só um tapão, ó. Toma. Ai, que negócio bom, mano. E olha aqui. É um olho bem bonito, porque dentro do olho tem o Xernius, que é um dos Pokémon mais bonitos de todos. Ele é na sua forma arco-íris. E também teve as coisas do Mewtwo. Tipo, tem o Suzano do Mewtwo. Se liga. Olha aqui, Rinas. Toma. Nossa, que da hora, véi. Ficou mó bonitão. Tem até as cores dele, véi. O melhor de tudo é as orelhinhas. Olha aqui, ó. Você gostou? Mano, você virou um furry? Ah, parada. Que isso, mano. Olha, editor. Não deixa essa parte aí, não. E a última coisa desse binete é, óbvio, que é o barinhão do Mewtwo. Se liga. Olha o barinhão do Mewtwo, cara. É muito lindo e tem o símbolo do Mewtwo ainda, mano. Ó, vou até tirar meus efeitos aqui. Ó, tem o símbolo do Mewtwo. Bem daorinha. Tem as orelhinhas. Tem o rabão igual do Mewtwo, que o Mewtwo tem um rabo roxo. E aí, Rinas. O que você achou? É, mano. Ficou mó da hora, véi. Todos esses modos aí. Mas e esse dropper aqui? É. Você chegou na parte que eu ia falar agora. Na parte mais interessante do vídeo. Bom, eu tô te chamando pra gente fazer uma competição, cara. Ah, uma competição, mano? Eu adoro competições, mas... Competição do quê? Ó, aqui tem nove modos, entendeu? Então, tipo, a gente vai tirar PVP. Quem fazer três pontos primeiros ganha. O que você acha? Hum, pode ser, né? Claramente eu vou ganhar. Sou o melhor de todos da Naruto Jedi, né? Não, eu confio. Eu confio que você possa ser o melhor de todos. Mas o porquê eu vou fazer esse minigame? Porque a minha addon, ela é totalmente louca. Então eu quero mostrar alguns modos malucos pra vocês. Então, vamos lá, Ridos. Pode apertar a primeira vez. Opa, que honra, hein? Então, toma. Sharingando o Crazy, cara. Vamos lá, então, que eu vou pegar. Eu vou pegar um modo muito legal. E, meu Deus, eu peguei o Suzano O do Crazy, cara. Mano, se for pela lógica assim, mano... Eu acho que eu sei que ganho. Você tá meio perrado, Ridos. Vamos pro PVP. Na mãozinha, de cria, tá? Eu posso usar cor, não? Eu sou mais fraco. Não pode, mano. Na mão de cria, velho. Foi. Ó, pode contar. Aí vai estar valendo. Tá bom, 3, 2, 1, vem. Beleza, então. Vamos. E aí, Rinos? Clica com isso, clica, clica. Clica? Você só me deu um hit, olha tudo que você tomou. Beleza. Fake, fake. Eu não tô tomando nenhum combo. Não, tá? Não, eu confio. Você é o melhor de todos, cara. Olha. 1 a 0 pro Maninho Crazy. Bom, mas vamos levar em consideração, mano. É porque eu peguei um modo melhor. É verdade isso daí, cara. Aham, então vai lá pegar teu outro modo, vai. Eu vou pegar um modo muito forte. Vou pegar o Baryon do Mewtwo. Você quer ver? Eu quero, velho. Fica vendo. Nossa, foi quase. Foi quase. Eu peguei o Suzano do Mewtwo. Você pegou o quê? Ó, se liga. Eu vou pegar o Baryon do Mewtwo também. Só pra mostrar, né? Uh! Esse daí é o Karma da Jubi? Nossa, velho. Ele é tão forte, velho. Não, ele é forte e bonito. Você pegou o Karma da Jubi, mano. É, galera. Como eu falei, o Multiverso da Loucura tem até Karma da Jubi. Mas vamos aí, Rinos. Essa daqui eu acho que você tá mais forte, cara. É. Tá de Suzano aí. Tá meio ferrado, né, amigo? Então vai, ó. 1, 2, 3. Valendo. Meu Deus. Eu acho que eu vou estar muito ferrado, Rinos. Ai. Nossa, você é bem forte. Meu Deus, calma. Nossa, mas você tirou muita vida. Nossa, mano. Eu não sabia que ia ganhar essa, cara. Essa daqui foi sorte. Ó, galera. Se eu fazer mais um pontinho, eu ganho. Que isso, Rinos? Você vai perder de 3 a 0? Não, uma pergunta, uma pergunta. Quanto de força tem esse modo aí? 15. Isso, eu tinha quanto? Infelizmente, 15. Nossa. É, foi sorte, Rinos. Foi sorte. Vamos lá. E bem. Ó, peguei o Marion do Criativo, cara. Olha aqui, ó. Como que eu vou matar isso aí? É do Criativo. É imortal. Eu já vou ganhar, cara. É impossível. Esse modo tem 25 de força. Não, não. Você pegou o Karma do Crazy. Deixa eu pegar outro modo. Senão não vai dar graça. Pode ser, mano. Não, pode pegar outro modo. Vamos nós dois pegar outro modo, velho. Vai. Tá bom, mano. Esse modo aqui é bem ruizinho, sendo sincero. Não é, não. Não fala mal do modo do Crazy, cara. Pode. Então, venha. Uou! O Deus Universal das Bijus. Esse aí é da hora. Vamos ver agora o meu. Ah, olho do Chernias. Ah, essa eu acho que você ganha com um tapa só. Vamos ver, Rinos? Vamos ver. Conta aí, amigo. Ó, 1, 2, 3. Valeu, vai. Eu vou tomar um tapa só. Dá pra deixar de ser trouxa. E aí, Rinos? Mas aí você tem que acertar, Rinos. E aí, Rinos? Então, né, mano? E aí, Rinos? Eu sou meio vesgo, mano. E aí? Ah! Eu parei. É um tapa só, mano. Ó, tô indo até você, demorou? Vai, pode apertar. Tá, 2x1. Então, venha. O que você pegou? Opa! Hum, barião do Mewtwo, né? Toma. Ah, eu vou ter que pegar um modo muito bom. Ih, não tem modo. Não tem modo. Que coisa triste, né, Rinos? Não tem modo, né, Rinos? Não tem modo, cara. Eu vou ter que usar esse. Então, a gente pode ter uma conversa saudável, mano. Por que conversa saudável? Cara, esse modo aí é proibido, mano. Eu não concordo que ele seja usável, mano. Concordo, sim. Então, vai. Esse daqui é um modo do Naruto, criativo, ponto X, mano. Ele é muito forte, cara. Mas aí, Rinos? Dou uma nota de 0 a 10. Qual nota você dá pra essa addon aqui? Pra mim é Naruto Jedi, mano. Cara, se fosse Naruto Jedi, eu dava 10. Mas como é sua, eu dou nota 0, assim, mano. Bom, Rinos deu nota 0. Eu quero saber a nota de vocês aí que estão assistindo esse vídeo até agora. Então, se você está assistindo o vídeo até agora, comenta uma nota de 0 a 10. O download vai estar na descrição. E eu me anoto pra esse vídeo. É claro que anota... E aí... E aí... Obrigado.